Eu fui mãe aos 39 anos. Hoje o meu filho tem 7 anos. Eu quero que as pessoas olhem pra ele e digam, Lucas, a sua mãe foi uma grande atleta, mas o trabalho dela como senadora valeu mais do que todas as medalhas que ela conquistou pro nosso país. Se a política pode ser um instrumento de mudança social, é lá que eu quero estar. A mudança veio pra ficar. Eu sou a Leila do Vôlei. Vote 408. Vote Leila do Vôlei, a senadora de Brasília.